Fala Gplayers, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, pra quem sabe galera, pra quem acompanha o canal aí, eu comecei uma coleção de videogames, né, eu tô colecionando aqui aos poucos, e hoje, como um vídeo diferente do de costume, eu adquiri esse daqui, ó, o Dreamcast. Esse aqui é o Dreamcast, da SEGA, tá, eu adquiri, foi um dos últimos que eu adquiri, vocês podem ver que ele tá bem amarelado, tá vendo? A lateral, ó, em cima, realmente bem amarelado, e o controle também não tá por fora, hein galera, ó, olha como é que ele tá, ele realmente tá bem amarelado, mas claro também considerando o tempo de lançamento dele, né galera, esse daqui tem cerca de 20 anos, uns 22, 23 anos, desde o seu lançamento. Eu andei pesquisando, muita gente fala que pra tirar esse amarelado, galera, do console, a gente consegue fazer esse procedimento utilizando água oxigenada, cremosa, eu vou utilizar aqui o volume 40, tá, e a gente vai utilizar também um plástico filme, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, não sei se realmente vai tirar o amarelado do console, mas eu quero fazer esse vídeo junto com vocês, beleza? Bora lá então, dar início pro procedimento. Bom galera, então, a gente vai começar o procedimento aqui, tá? Como vocês podem ver, o aparelho, ele realmente tá bem amarelado, né? Vocês podem reparar, olha aqui embaixo, realmente bem amarelado. A gente vai fazer o procedimento então, galera, eu não sei se vai dar certo, eu tô fazendo esse vídeo junto com vocês, mas o resultado final realmente eu não sei se vai dar certo, tá galera? Vamos lá então, pra poder tentar pelo menos tirar esse amarelo que tem no console e no controle, que também tá bem, ó, tá vendo? Tá realmente bem amarelado. A gente vai utilizar então, galera, água oxigenada cremosa, volume 40, tá? Mais o plástico filme, que já tá no jeito aqui também, tá? Então, pra poder realizar o procedimento, a gente vai precisar de um potinho, tá galera? Eu tenho esse aqui de plástico, mas você pode pegar algum potinho aí que você tem na sua casa também. Esse vídeo aqui serve como tutorial também, tá galera? Pra quem quiser desamarelar aqui, se der certo, né? Vamos ver no final do vídeo. Então, a gente vai fazer o procedimento agora. Vamos pegar a água oxigenada. Eu vou colocar um pouquinho aqui, galera, ó. Ó, acho que um tantinho assim já tá bom, pelo menos pra gente começar, tá? E lembrando, galera, que você vai precisar também de um pincel, porque aqui a gente vai pincelar dessa forma aqui a água oxigenada, tá galera? Lembrando, tomar muito cuidado pra não passar em cima do botão, dos botões aqui, a gente não vai passar, tá? E é isso, galera. Tomar cuidado aqui também na entrada de energia, aqui no cartão SD e tudo mais, aqui no cartãozinho SD, tá? E vamos lá então, vamos começar o procedimento. Vamos lá. Tomara que dê resultado, hein, galera? Lembrando que depois desse procedimento, depois que a gente colocar ele no plástico filme e tudo mais, a gente vai ter que deixar ele de molho, tá galera? Por 48 horas ou mais. Isso é pra... Caso tiver sol ainda, caso não tiver sol, galera, vocês vão ter que deixar um pouco mais de tempo, tá? Vamos lá então, vamos passando. Vamos ver, galera. Tomara que dê resultado, hein? Ó, vamos passar aqui inteiro. Eu vou abrir ele. Deixa eu ver como é que tá por dentro aqui, ó. Ó por dentro como ele é diferente, ele é mais branquinho, tá vendo? Então tá, vamos fechar ele aqui. Vamos continuar passando então, no aparelho inteiro, galera. Vamos lá. Passa em volta do botão. Tenta não passar por cima do botão, porque pode correr o risco de desbotar, tá galera? Eu vou passar aqui assim, ó. Aí no botão, a gente pode passar um paninho aqui, ó. Porque o máximo... Você tem que passar a água oxigenada o máximo que der, tá galera? O máximo possível. Vamos passar aqui, ó. Vamos passar no restante dele aqui, ó. Vamos passar na frente. Cuidado com os contatos do controle, tá pessoal? Nessas partes aqui, que nem nessa parte do controle aqui, ó. Nessas entradas, a gente pode usar um cotonete, tá, ó. Pra passar, ó. Passando com o cotonete, a gente consegue colocar em todos os... os cantinhos, ó. Beleza? Agora vamos continuar passando, então, no restante do aparelho, galera. Vamos lá. Agora, vamos passar por baixo aqui. Deixa eu colocar um pouco mais de água oxigenada. Agora, vamos passar por aqui, ó. Galera, você tem que passar no aparelho inteiro, tá? Vamos lá. Vamos ver se realmente vai dar resultado, hein. Tchau, 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 tchau. Olha, realmente pode deixar bem melecado galera, tomando cuidado aí com o circuito só para não entrar água oxigenada dentro do aparelho, tá? Vocês podem ver que a gente já passou, então, na parte de cima, nas duas laterais e embaixo, tá? Agora vamos passar atrás também, vamos lá! Vou dar uma erguida aqui galera, vou passar na parte de trás agora, vamos lá! E aí 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 só acertar aqui ó a parte de baixo a gente colocou o papel de assim agora a gente vai perder dessa forma que tá vamos lá a gente vai colocar assim tem que ficar o mais vedado possível para galera para não entrar também isso aqui serve mais para não deixar a água oxigenada e não deixar a água oxigenada evaporar tá pessoal ó a água oxigenada colocado pode ver realmente está bem amarelado e é isso galera então a parte do aparelho está pronto vamos fazer agora na parte do controle tá pessoal o aparelho aqui pode ver que já tá no jeito vamos fazer o procedimento agora na parte do controle mesmo esquema galera vamos passar então nessa região aqui eu vou fazer o seguinte eu vou tirar essa memória essa telinha aqui ó do controle vou tirar ela dessa forma acho que fica melhor para a gente trabalhar você pode ver que realmente está bem amarelado também a gente vai passar aqui com todo cuidado é cuidado para não deixar entrar água oxigenada dentro do circuito tá pessoal tem que ficar atento a isso também aqui na borrachinha analógica eu vou passar também porque a borrachinha também está meio amarelada vocês podem ver vamos lá então colocar água oxigenada no potinho vamos lá começar na parte de baixo aqui ó tomara que dê certo hein galera vamos lá vamos ver pode deixar bem bem lambuzado mesmo tá galera pode lambuzar em de água oxigenada tá aqui dentro galera essa parte do controle eu não vou pôr porque não tem necessidade eu vou pôr mais aonde aparenta o amarelado mesmo tá você pode ver que a parte de baixo aqui ó já tá bem no mercado lambuzado de água oxigenada é um jeito agora segurar o controle segurar por aqui ó passar no restante então vamos nessa realmente o botão acaba pegando alguma coisa e aí aqui onde estou segurando por enquanto não vou passar porque eu tô segurando ali né pegar mais água oxigenada Passando galera Lembrando galera Pra quem for fazer aí Eu não me responsabilizo Por causa que der algum tipo de dano No aparelho aí Pra quem estiver seguindo isso aqui como tutorial Isso aqui eu pesquisei Muita gente fala que realmente funciona Por isso que eu estou trazendo esse vídeo pra vocês E mostrando aqui no meu aparelho Vamos lá Vamos passar aqui na analogica também Que está bem amarelo A gente passou em tudo galera Passar aqui também Você pode ver que está bem lambuzado Passar mais um pouco Agora então galera A gente vai fazer o mesmo esquema Vamos pegar o papel filme aqui Mesmo esquema então galera Ah mas antes galera Pera aí Pera aí Pera aí Vamos limpar o botão aqui Tirar problema desse excesso De que está em cima do botão Ó Agora vamos colocar então O plástico filme galera Vamos nessa Tenta fazer o plástico filme Ficar o mais aderente possível Com a peça Vamos apertar aqui Pra ele ter Um bom contato Vai colocando Embrulhar bem Ó Tentar Fazer a dele Em todas Todas as partes Do controle Agora vamos por aqui Na parte de trás também Galera Vamos por aqui Pra ele ter o máximo De aderência Isso aqui é pra não deixar A oxigenada evaporar Pessoal Vai embrulhando Tenta deixar bem embrulhado Tá Essa parte de baixo Que tem o fio Aí complica um pouquinho Tá galera Vai acabar ficando Um vãozinho Aqui mesmo Por conta do fio Mas Tá bem embrulhado Ó Pode ver Que a oxigenada Tá pra cá Tá lotado De água oxigenada Então galera É isso Esse é o procedimento Não sei se vai dar certo Mas eu arrisquei aqui Fazendo o nosso console Tá E agora a gente vai fazer o seguinte Se tiver muito sol Na sua casa Vocês podem deixar Cerca de 48 horas Ou mais Lembrando que Quanto maior o tempo Ficar de molho Melhor é pra ser o resultado Tá galera Aqui nesse momento Como agora não tá sol Eu vou deixar ele Sei lá cara Eu vou deixar ele Realmente por mais de 48 horas Tá galera É Mas Óbvio que o vídeo Vai ser editado E já já Eu volto aí Pra vocês Pra mostrar Qual foi o resultado E eu falo também O tempo Que eu deixei ele Aqui de molho Tá pessoal Bom galera Então A gente tá de volta Tá Eu deixei o console Olha aí Cerca de 96 horas Tá Aqui no plástico Agora a gente então Vai fazer a remoção Desse papel Filme E vamos ver O resultado Tá pessoal Vamos lá Então vamos começar A abrir ele aqui Lembrando que Eu não sei se resolve Tá galera Tô fazendo esse vídeo Com vocês aqui Pra gente ver Se vai funcionar Vamos ver Tô fazendo esse vídeo Tô fazendo esse vídeo Agora vamos passar o pão aqui para tirar o excesso. Vamos lá. Vamos ver o Resultado. Bom, galera, é o seguinte. Como vocês podem ver, realmente ele deu aí uma boa esbranquiçada, só que, se der pra vocês observarem bem, tem alguns pontinhos que ainda tá meio amarelado, tá vendo? Isso pode ser por conta de ser local que não foi muito bem passado a água oxigenada, tá? Mas dá pra ver que realmente dá resultado, né, galera, vocês podem ver que ele tá mais, ó, aqui onde tava bem amarelado também, já voltou a cor normal dele, ó, realmente dá resultado. Só que tem alguns pontinhos aqui, que aí eu vou passar água oxigenada só nessas partinhas que estão mais amarelas, pra poder tirar então essa mancha, tá, galera? Vamos ver agora o controle, o controle é um dos que tava mais feio, hein, galera? Tava mais amarelado ainda, hein? Vamos ver. Vamos dar uma limpada, depois eu dou uma finalização neles. pra tirar 100% dessa água oxigenada, entendeu? Cara, mas deu um resultado legal, hein, galera, ó. Ó, como vocês podem ver, galera, realmente tirou aquele amarelão que tava, inclusive eu vou fazer um vídeo antes e depois pra vocês fazerem uma comparação, mas a mesma coisa, ó, tem alguns pontos que ainda tá amareladinho, tá vendo? Aqui provavelmente é onde não pegou direito a água oxigenada e até mesmo na hora de colocar o plástico, então passa bastante água oxigenada, tomando cuidado com os botões e coloca o papel filme o mais prensado possível aqui no controle, tá, galera? Música Mas me surpreendeu bastante, hein, galera? Melhorou bastante perto do que tava, hein? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agora eu só vou terminar de dar uma limpada, né, de tirar o excesso aqui de água oxigenada. E é isso, galera. Deixe pra mim, então, sua opinião, o que vocês acharam dessa diferença aqui nos comentários, tá? E também, se não for inscrito, galera, aproveite e deixar seu like, se inscrever no canal também, porque isso ajuda demais. Valeu, galera! Um forte abraço a todos. Vamos ficando por aqui, então. Tchau, tchau! Tchau, tchau!